No Rio de Janeiro, entidades e movimentos populares criaram o Observatório de Direitos Humanos na crise da Covid-19. A ideia é fiscalizar as medidas tomadas pelo Estado durante a pandemia e denunciar violações de direitos humanos. A reportagem é de Viviane Nascimento. O Observatório foi lançado com um debate virtual, tendo como tema a garantia e a defesa dos direitos humanos como saída da crise estrutural e da Covid-19. Para solucionar essa crise é necessário levar em consideração vários aspectos, dentre eles aqueles que são fundamentais nesse momento, que são a garantia dos direitos humanos. É preciso resguardar o direito à vida, à saúde, à participação e às condições dignas de vida. Para a gente, essa é a saída da crise, é uma saída com todos e com todas, é uma saída sem excluir ninguém. E essa construção se faz desde já, enfrentando a crise e ao mesmo tempo construindo alternativas para que outras formas de relação, de garantia de direitos, de vida neste país sejam possíveis. A articulação reúne entidades e movimentos populares que atuam em diferentes frentes por todo o Brasil e se pautam em princípios feministas, antirracistas e de promoção da igualdade social. A gente tem visto sérios agravamentos, questões de restrição do espaço físico, limitações ao direito de informação, ataque aos direitos humanos, a pesquisadoras e pesquisadoras, a profissionais da saúde, situações de letalidade e falta de segurança das populações mais vulneráveis. Isso é visto muito com a situação de letalidade maior da doença nas periferias, entre a população negra. Tudo isso são questões que quem vive no Brasil e convive com suas desigualdades já convive há algum tempo, mas que no contexto da pandemia sofre um agravamento e exige atuações conjuntas. O observatório pretende mapear e sistematizar essas violações, criando uma aliança de atuação. Denunciar, produzir informação, reivindicar informação também, a obrigação do Estado de informar corretamente o que está acontecendo no nosso país, sistematizar, analisar essa informação, subsidiar com essas informações e com a capacidade de comunicação a esse respeito os movimentos sociais, as suas lutas, as comunidades e suas reivindicações. Os participantes reforçam a necessidade de um monitoramento voltado para os direitos humanos no Brasil, uma vez que o país tem um histórico de silenciamento e pouca produção de dados oficiais sobre o tema. O trabalho de dar visibilidade a essas questões tem recaído sobre as organizações da sociedade civil. E nesse momento de crise é ainda mais preocupante o descaso do Estado com o tema. São assustadores os casos de subnotificação da doença no contexto da pandemia, da mesma forma como é assustador as situações de violações de direitos humanos, de dificuldades que as pessoas estão enfrentando, por exemplo, para cadastramento na renda básica emergencial, das situações de crise alimentar que estão sendo vividas em todos os territórios, e isso com pouca visibilidade e quase nenhuma disseminação numa sociedade da informação que está tão preocupada com a doença. As informações serão organizadas pela plataforma e disponibilizadas ao público por meio de boletins periódicos. O Observatório de Direitos Humanos da Covid-19 pretende ser um espaço de articulação política, mas, sobretudo, um espaço de alerta à sociedade brasileira sobre a necessidade de garantia dos direitos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.